Oi pessoal, tudo bem? A receitinha de hoje é um pavê de ouro branco delicioso. É muito fácil de fazer. Se você fizer aí na sua casa, toda a sua família vai amar. Eu começo colocando uma panela, uma caixa de leite condensado. E logo em seguida, uma gema. Vou peneirar a gema para a nossa sobremesa não ficar com cheiro de ovo. E pessoal, comenta aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo, para eu te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Agora vamos acrescentar 3 colheres de sopa de amido de milho. E vou misturar bem. Agora vou adicionar 3 colheres de sopa de leite em pó. 2 caixinhas de creme de leite. E vou mexer bem para dissolver o leite em pó. E logo após, eu vou levar a panela para o fogão. Aqui liguei o fogo baixo e vou acrescentar 600 ml de leite. E vou mexer sem parar, até esse creme ficar bem grossinho. Depois de 10 minutos mexendo bem, ele ficou assim e já está bom. Agora vou passar para uma travessa e vou esperar esse creme amornar. Aqui eu peguei 8 bombons ouro branco. Você pode fazer essa sobremesa com qualquer outro bombom, tá? Eu cortei o bombom no meio e vou reservar a tampinha de 4 unidades para a decoração, mas é opcional. E o restante dos bombons é só picar em pequenos pedaços. Agora é a hora da montagem do pavê. A primeira camada é com creme que já está bem morninho. A segunda camada é com biscoito maisena. Agora mais uma camada de creme. Muito simples, né pessoal? Como qualquer outro pavê. Outra camada de biscoito. Mais uma de creme. E agora aqueles bombons picados. E olha que lindo que já está ficando. E por último o restante do creme. Agora eu vou decorar com a tampinha que reservei. E o restante de bombom picado. Por fim, é só levar para a geladeira por 3 horas. E olha que lindo pessoal. Essa sobremesa ficou uma delícia. Hoje eu vou mandar um abraço especial para Maria do Carmo de Anápolis, Goiás. Um beijo minha querida. Obrigada pela audiência. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da receita. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.